Eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho um menino de 16, agora eu tenho um de 16, e a gente é a Deus, tá bom, ele diz o que? É muito caro ter filho, é um menino, mas o fato é que ninguém queria acreditar, minha mãe disse se você conseguir ser mãe, eu acredito que você pode ser qualquer outra coisa E aí eu fui morar no fundo de uma granja, porque ninguém queria lhe dar emprego, ninguém acreditava em transformação de caráter e até porque eu saí do presídio incondicional, se tem alguém aqui que sabe acerca de leis é doutor, se você sabe acerca de leis, você sabe advogado, juízo, promotor que quando você sai incondicional do presídio você tem que assinar todo mês um livro pra justiça, prestando conta da sua vida você sabe que você não pode passar das 22 horas da noite na rua ou seja, você tem um cara tão manchado, que morre o teu passado e as pessoas não querem acreditar que você pode ser alguém melhor no futuro as pessoas te menosprezam eu era ridicularizada pelos meus próprios compatriotas na minha cidade, e as pessoas diziam não tem jeito pra você, não tem esperança pra você, e eu dizia não ninguém acredita, e meu filho dizia mas eu acredito, mas eu acredito mas eu acredito, olha pra alguém e dizia, é, eu acredito em você eu acredito eu me lembro que eu tinha comendo em 94 dias somos, 94 dias somos, era a última ano eu vou atrás da noite, hoje de madrugada eu vou fritar com o cidadão que eu parquei misericórdia que eu não perdi meu ovo tem um pastor amigo que fala vem pregar aqui na sirofa eu já mandei fechar a granja eu falo, dá pro satanás eu me dormi, tem claro no dia os ovos até atacar meu filho porque se você não sabe o ovo é o segundo melhor alimento do mundo o melhor alimento do mundo chama-se leite matéria o primeiro o segundo é o ovo e sou eu pregando agora em Dallas e quando eu tô pregando eu tô falando comigo sabe porquê que eu deixei você comer 94 dias altos porque o ovo restituiu restituiu seus neurônios colocou no lugar o seu cérebro a droga comeu mas eu restituiu olha pra alguém diga que restituição chegando para a sua casa mas eu viva quem recebe agora ele recebe ele é o meu filho dele eu tô se sara enquanto eu tratava meus neurônios o outro tá com meu filho fiquei com um problema seríssimo eu entrei na fila do sul e Jesus tem misericórdia 30 dias depois quase morrendo veio o resultado o médico disse o problema é sério se você transformar comer novo você vai morrer eu disse eu tô seu caralho eu vou morrer do mesmo jeito porque outra coisa eu vou comer eu vou falar com Deus quem crê que Deus usa mais quem crê cheguei no direito me arrasando e falei no espírito assim Deus o meu filho não tá podre tá tomado e aí a mulher disse olha essa mulher aí fica com problema não fica não fica de pé eu fiquei de pé achei que Deus ia falar acabou agora vai vir a picanha eu não fiquei de pé mulher disse pra tu saber que Deus chama e que foi ele que te escolheu e ele tá tratando você hoje ele cura seu filho pra você não acho que o arco remoou que a prova mata banho tá pensando o que é ser vaso pensou nele fazer o vaso ficar perfeito não tem mais que esse arco pra não ver mais os meus filhos chorarem fome eu propus no meu coração não, gente fiz emprego e ninguém ia me dar ninguém podia acreditar e me disse não, gente fui catar latim e papel pra vender no inferno eu andava a seis quilômetros seis quilômetros descer na Avenida do Rosasso subindo até o Jardim das Flores e subindo eu ia passando pelos prostíbulos lugares onde eu sabia que tinha a noite a noite de novo e pegava aquelas latinhas e amassava prensava colocava dentro de um saco preto amarrava no pocho e assim eu ia pra outros lugares e voltava todo dia o dia inteiro depois que eu deixava todos os lugares estratégicos e sacos pretos com papelões e latinhas eu ia até o ferro velho voltava os seis quilômetros o ferro velho lá da casa da minha mãe e dizia pro dono o ferro velho eu consegui juntar muitos sacos mas eu não tenho como trazer e aí ao invés de pegar o carro e me levar ele dizia assim pega aquela carroça lá e vai buscar lá vai eu que carroça com o chinelo preto e o verde remendado com o pé de baixo com uma única saia preta manchada em cor nessa aqui não tá bom nessa aqui tá a namunha era outra numa situação deplorável quando eu tinha três cubos a única roupa que eu tinha não tinha outra eu tinha que torcer a bichinha na toalha e quando eu tava venda eu vinha com ela pingando dizendo talvez saia o tempo a te adorar e os espíritos anos dizia pois é eu tô te tratando tô te preparando pra coisa grande olha pra venda 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 que tem virada venda que tem virão venda que tem honra eu sinto a honra de Deus chegando meu show vem venda 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 mas é humilhante eu me lembro que catava latim abelão a pessoa perdeu a oportunidade de profetizar ela disse assim volta pra droga ou nunca fica Deus não te ama não tem nada na sua vida ela foi embora porque a lixa não eu chorei tanto aquela manhã disse Deus pra onde eu vou ninguém me aceita enquanto eu chorava vinha aqui no meio rasgado sus e viscão quando ele viu chorando ele gritou assim eu disse eu disse mas eu vou sacrifício não ele é um poder tá assim assim que diz o teu Deus não diz isso não arraste a tua cabeça porque esse vale em que você está ele vai te tirar ele vai te tirar ele vai te tirar tá sentindo de mim eu tô sentindo que é novo tudo tudo é novo mas que não ele não vai não vai de nada é só ver quem acredita alguém quer acreditar o Jesus disse assim Deus falou na boca dele você vai ter uma casa eu nunca tive uma casa morava de favor amor eu não vou que morava de favor nem direito a nada não pode abrir a madeira na hora que quer não pode ligar o fogão não pode fazer maluco eu ia conseguir chegar na puta o Deus chega de Deus eu tinha que aguentar mas eu nem da glória não podia nada quando eu lembro eu não podia hoje eu tenho uma casa de três andais quando eu lembro eu não podia fazer barulho quando eu lembro eu falava ah não podia olha o fogão entra assim sai do cair essa ponta oh glória pra tirar a piscada na sala toda a sala do livro estranha abra a geladeira fecha a geladeira abra a geladeira fecha a geladeira fica com a paquete e se você não vai ela agora eu tenho ele tomou de moço e tudo e vindo eu falando e vindo a sete e volta no fogão meus filhos falam não sei porque minha mãe ainda tá comendo o fogão eu falo você não sabe mas eu sei não tinha mas agora eu tenho olha pra frente e você vai ter também o dia que já tá chegando tá preparado tá guardado o dia que vai falar o dia que vai ser o dia que vai ser Deus está preparado eu falo pra você você vai ser o seu pai então olha pra mim madureira conversando mas você descreve a minha filha vai lá na rua não vai lá na outra olha Jesus que o problema é sério tem que assinar o livro todo mês fica três meses e volta no Brasil eu disse já tem oito meses que eu vou lá por isso você está atrás de mim de novo Jesus falou pra mim e falou vai lá e veja o que eu já fiz por você então você me entendeu enquanto você está aqui adorando Deus está assinando um milagre pra convidar se prepara porque o seu fone vai tocar a porta vai abrir o e-mail vai chegar é paparado quando era sério ai ó que paparado olha lá quem pega olha lá quem recebe agarra aí toma a porta aí é que eu fiz ali pelo outro lá pega pega eu fui no fone eu fui tremendo eu cheguei no fone meu processo a voz sobeu pra mim e falou só um minuto ela subiu desceu subiu desceu voltou com a parça na mão e um ponto de derrogação na minha cabeça ela virou a parça falou pra mim e falou assim mira quem é você eu disse senhor você foi presa por um cinco e cinco um cinco e sete um sete um um doze de formação de quadrilha eu tremendo e falei é é porque nessa época eu era cavalo mas dá um doze e agora eu sou parte solvado mas isso eu não estou entendendo nada mas o que manda é o que está escrito aqui o último acordo está vendo o carinho aqui é do juiz fica escrito aqui processo arquivado nada constar nada constar nada constar nada constar só para a sua poderá ser o processo para a minha vontade da glória eu conheço o Deus que libera a palavra o mundo a vida do homem Jesus falou pra mim quando eu ficava latim papelão você vai viajar o mundo foi eu dar uma maçã latim papelão naquele dia eu estava muito estressando porque o chinelo já era remendado remendente o prêmio com ferro e o que não queria ficar no meu pé fiquei com a raiva no meio do lixo e ele acabou cheia de remendos o que era novo agora o fenômeno e ele acabou remendos agora é coisa nova agora é coisa nova agora o que é na raiva não é não é não é descalço triste porque eu vou ter que percorrer perto do meu caminho descalço quando eu estou pegando a carroça para subir a madeira o João falou moça eu tinha uma visão de você comigo? é quem você viu? ele falou eu vi várias aeronaves em muitas escadas e a senhora subia assim uma escanaria uma correria a senhora subia assim eu pensei tá bom cheguei em casa toda a chuva e falei vai pra papai aí fera eu falei se não rir nada porque Deus vai mudar o emprego agora você faxineira aquela nave aleluia quando eu me vi no aeroporto de Frankfurt Alemanha correndo para não perder o voo para ir para Roma para pegar eu comecei a chorar dentro do aeroporto me fui tomada de uma de uma gratidão tão grande comecei a dizer para as pessoas você conhece o Deus em clube promessa você conhece o Deus em clube promessa eu vim perna essa noite pra quem tem promessa mas eu sou verdade que era na mão valente que a partir de agora quando essa promessa se cumprir na tua vida exceve agora que o memoriado todo poderoso exce o filho da sua vida do Senhor aleluia eu não quero eu quero comida para dar para essas crianças sabe o que você tem filhos do seu pai dizer mãe eu quero comida mas eu quero comida que você não tem para dar eu não quero viajar eu não quero comer e Deus falou para mim você que está vendo a prova mas eu já estou do outro lado esperando para a doadeira da vitória vai passar aguenta a vida vai passar 26 estados do Brasil em 13 países se você colocar tudo que missionaram no CN mesmo você vai ver Jesus me levar para locais que só ele poderia ele Deus falou para mim você vai ser empresário é tão latim papelão eu pensei só se for ferro velho porque a minha realidade é ferro velho todo dia eu trabalho das oito da manhã até as seis da tarde juntando latim papelão para ganhar nove reais por dia para ganhar treze reais por dia então eu vou ter um papel não vou ter um ferro velho só pode ser o Espírito Santo falou comigo porque os pensamentos não são meus pensamentos porque os carinhos não são meus pensamentos você que está aqui dizendo Deus está demorando não Deus está caprichando porque o teu milagre vai virar notícia aí meus senhores vão falar que o meu nome vai ser grande o que Deus vai fazer olha lá quem pegou eu levantar quem pegou você é empresário? sim o que? Deus me deu uma grife chamada Viana Perfumes olha que coisa chique você não entendeu eu preciso explicar é um contraste na minha vida porque na época da prova sabe o que é prova? eu não tinha nem desodorar a esposa já rolou um tinha que passar era parte de dente eu sou pentecostal tem mais alguém que é aqui? vejou Deus aleluia tinha três minutos meu pai para que eu vou voltar para casa para tomar a mão o que eu vou fazer? eu olho o termógeno e dá um jeito sabe qual é o problema? porque muita gente não sai no lugar porque ele não aprendeu a sobressair as circunstâncias Deus não quer desculpa Deus quer atitude Deus não quer desculpa Deus quer perseverança se não dá vai ir de a pé vai descalma vai descalma vai de carro vai de pé vai de bicicleta mata o dar desculpa foi do que Deus o amor ele quer morrer ele tem a barriga eu disse eu tenho três chutes agora o que eu vou fazer? vou pra baixo tem nem tubo aqui e nem tubo aqui eu tenho 15 minutos eu tenho 15 minutos